Música Boa noite, não bastasse a grande quantidade de carros parados por falta de manutenção, as viaturas da Polícia Civil começam a ser alvos de grupos de criminosos. Nesse final de semana, uma viatura foi incendiada durante uma ocorrência de assalto na periferia da cidade. Para o comando da PM, os bandidos estão enfrentando a polícia porque sabem que não terão uma punição mais forte. A reportagem é de Adailson Oliveira. A polícia mostra a quadrilha que é conhecida como Bando da Luz, por causa dos cabelos. Jovens de 20, 21 anos que ganharam fama no mundo do crime pela forma violenta como age. Nesse final de semana, sem medo de qualquer punição, eles incendiaram a viatura da Polícia Militar. O crime aconteceu quando a PM perseguiu o grupo. O bando tinha assaltado um comércio quando a polícia foi acionada. No bairro Taquari, entraram na mata. Os policiais foram atrás, deixando a viatura sozinha. Um dos membros da quadrilha tinha ficado para trás. Aproveitou o momento para incendiar o carro. O comando da PM disse que os bandidos estão enfrentando a polícia porque sabem que não terão uma punição mais forte. A cada dia vem crescendo a ousadia dos bandidos. Então a gente tem que começar a questionar por que isso vem ocorrendo. E eu posso dizer que isso não é por falta do serviço prestado pela Polícia Militar. Porque já encaminhamos, desde janeiro até agora, aproximadamente 5 mil adultos e menores às delegacias de Rio Branco por homicídio, tentativa de homicídio, roubo e outros crimes. Não é a primeira vez que uma viatura é incendiada por bandidos. Em janeiro desse ano, uma caminhonete da Polícia Militar foi destruída pelas chamas. Mais uma vez, a polícia deixou o veículo sem ninguém. Quando os policiais voltaram, era tarde demais. Todas as viaturas usadas pela Polícia Militar são alugadas. Quando acontece um sinistro como essa viatura que foi incendiada, geralmente acionado um seguro, a empresa é obrigada a repassar outro carro para o serviço do Estado. O problema é cobrar isso do bandido. Por mais que entre com uma ação, geralmente ele não tem dinheiro e nenhum bem em seu nome. A Polícia Militar tinha uma frota completa. Veículos caros, como caminhonetes, que estão nesse pátio como o Ferro Velho. Nota-se que muitas ainda estão com a lataria em bom estado. Tem viatura que foi usada apenas um ano. Por causa dos valores da manutenção, foram abandonadas. Para o Estado, ficou mais econômico alugar os veículos das viaturas. Já que a empresa é responsável pela manutenção e troca dos carros sem condições de uso. Só assim para reduzir esse cemitério de lata e ferro. Tchau. 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 Tchau.